Eu Amor Existe um sentimento nessa vida Ele se chama amor É tão puro, tão livre, sem medida Traz-te risos e também dor Não existe lei, nenhuma explicação Fico confusa entre a mente e o coração Quando ele chegar a ti, como uma flecha sem sinal Sou eu que cheguei e não te farei mal Porque o amor faz-me ser o que eu nunca fui E já não sinto medo de arriscar Graças ao amor Hoje sinto que não dá sentido E isso, meu bem, eu devo a ti Desde que ele nos uniu Já não sou a mesma pessoa Algo forte nos sentiu Com essa magia boa Hoje luto contra o tempo Pra viver esse momento Isto que eu quero por perto Porque não Não existe lei, nenhuma explicação Fico confusa entre a mente e o coração Quando ele chegar a ti, como uma flecha sem sinal Sou eu que cheguei e não te farei mal Porque o amor nunca fui E já não sinto medo de arriscar Graças ao amor Hoje sinto que nunca a senti E isso, meu bem, eu devo a ti Eu devo a ti Por tudo o que eu vivo Eu amo Com nada Com o amor Faz-me ser o que eu nunca fui E já não sinto medo de arriscar Graças ao amor Hoje sinto que nunca a senti E isso, meu bem, eu devo a ti Por tudo o amor É o amor E já não sinto medo de arriscar Graças ao amor Hoje sinto que nunca a senti E isso, meu bem, eu devo a ti É o amor Faz-me sentir o que nunca senti E isso, meu bem, eu devo a ti E essa tua flor Hoje eu sinto o que nunca senti